Em Santiago, o Ministro das Finanças debate numa conversa aberta as linhas gerais do orçamento do Estado para 2018 com a Câmara de Comércio de Sotavento. O encontro visa recolher subsídios para a elaboração do documento. A 6ª edição da Espomar arranca em São Vicente no dia 20 de outubro, sobre o lema Uma Economia Azul, um mar de oportunidades. O município do Porto Novo foi contemplado com 10 mil pontos para a recuperação de parcelas agrícolas neste Conselho no âmbito de um contrato-programa firmado com o Ministério da Agricultura e Ambiente. Trata-se de parcelas agrícolas que sofreram danos a quando das cheias que fustigaram Santo Antão em 2016. O Hospital Regional do Fogo aposta na criação do serviço de endoscopia digestiva. Para o diretor do Hospital Evandro Monteiro, faz todo o sentido investir nestes serviços devido à problemática das patologias e na prevenção do cancro.